As principais notícias do mundo e o impacto na vida dos brasileiros. Vasto Mundo Os atentados do Hamas contra Israel e a campanha de bombardeios de Gaza tornam cada vez mais difícil as negociações do Oriente Médio. Mas duas pesquisas mostram que antes mesmo do 7 de outubro, palestinos e israelenses não tinham esperança de paz na região. Mas qual era o sentimento da população antes de começar a guerra? Este é Vasto Mundo, podcast de relações internacionais do tempo e juntos vamos saber mais sobre essas duas pesquisas. Nos meses que antecederam o atual conflito, apenas 13% dos palestinos tinham esperança de que algum dia haveria paz no Oriente Médio. O mais baixo nível desde 2011, segundo o levantamento WorldPol Gallup. Do lado de Israel, somente 35% acreditavam em uma convivência pacífica, de acordo com o estudo do Pew Research Center. As perspectivas de criação de um Estado autônomo palestino também pareciam cada vez mais distantes. Por parte dos palestinos, não chegavam a três em cada dez os que apoiavam a solução de dois Estados, um israelense e outro palestino. Em 2012, seis em cada dez defendiam essa mesma proposta. Entre os israelenses, também não há muito otimismo atualmente. Enquanto metade da população apoiava a existência de dois Estados em 2013, somente 35% das pessoas ouvidas continuavam com a mesma opinião pouco antes dos atentados do Hamas. A solução de dois Estados foi a base da criação do Estado de Israel e foi reafirmada nos Acordos de Oslo. Ela prevê o reconhecimento ao direito à existência de Israel. E uma administração palestina da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, com a retirada das tropas que ocupavam a região. Os Acordos de Oslo, assinados por Yasser Arafat e Isaac Rabin em 1993, foram intermediados pelos Estados Unidos. Um parceiro que hoje não tem a mesma aceitação. Sete em cada dez palestinos afirmaram que não têm confiança alguma em Joe Biden como mediador de paz. E isso antes da visita, em plena guerra, na qual Biden reafirmou ser aliado de Israel. Eu sou Frederico Dubocchi e este foi Vasto Mundo. Acompanhe este e outros episódios no YouTube, nas plataformas de streaming e na programação da FM O Tento. E aí O Tento E aí Legenda Adriana Zanotto